Alô, minha comunidade! Muito boa tarde, Manaus! Boa tarde, meu Amazonas! Sejam todos bem-vindos ao Brasil Urgente, na tela da Band Amazonas, até às 5 horas da tarde! Ao vivo! Eu quero a sua participação, eu quero a sua interação pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e Twitter da Band Amazonas, pelo nosso Instagram, arroba Brasil Urgente AM, arroba Band Amazonas, pode interagir com a Diva também pelo meu Instagram, que é o arroba Catipontes. Minha senhora, ô meu senhor, tá tudo bem por aí? Já pegou o cafezinho, já tá sentado aí? Onde é que você tá? Tá assistindo o Brasil Urgente de onde? Olha, não esquece aqui de mandar sua participação pelo nosso WhatsApp, que aqui você já sabe, né? A gente chama carinhosamente de Band Zap, que é o 98402-0201, já está aparecendo aí no seu vídeo. Então, minha senhora, ô dona Maria, cadê a dona Maria e a dona Joana lá da Zona Leste? Ô, seu Francisco, cadê o seu Raimundo? Pega caneta, papel, já nota aí o número do Band Zap, prega na geladeira, prega no espelho do quarto, prega na porta do quarto. Minha senhora, meu senhor, só não me deixa esquecer esse número, pelo amor de Deus, que é o nosso canal de comunicação aqui no Brasil, gente. Quinta-feira, que coisa boa, já é quase sexta-feira, e o pessoal aí em Parintins, né, já tá na contagem regressiva, porque amanhã começa o festival. Mas olha, vou parar aqui de falar e já vou chamar o que é destaque no programa de hoje, porque tem notícia lá de Parintins. Mas a gente começa falando já os destaques desta quinta-feira. Dez mortes violentas são registradas em Manaus nas últimas 24 horas. Entre elas, um sargento da PM foi assassinado durante um assalto na Zona Norte de Manaus. O militar tentou intervir no assalto, mas os criminosos partiram para cima do sargento Ayub para tentar agredi-lo. O sargento reagiu e acabou sendo atingido com um tiro nas costas. Polícia fecha o cerco durante a operação contra o tráfico de drogas no Mauazinho, Zona Leste de Manaus. Nós temos investigações, né, que apontam os locais onde se guarda armas e drogas. E nós representamos na justiça, conseguimos os mandados e hoje nós fomos cumprir esses mandados. Parintins 2018, alegoria do boi-bombar caprichoso que seria apresentada na segunda noite de festival pega fogo após o suposto curto-circuito na área de concentração do bombódromo. Daqui a pouco eu trago mais detalhes, vocês estão vendo aí as imagens. Foi um corre-corre, houve uma grande comoção lá no município de Parintins. Mas olha você aí do município de Parintins, não esquece de interagir comigo na tarde dessa quinta-feira. Quero saber quem que está assistindo a gente aí na Ilha Tupi, na Baranda. E não esquece, meu senhor, minha senhora, eu quero a sua participação. Sua participação para mim é extremamente importante. E aqui você sabe que você pode ser o repórter do Brasil, gente. A repórter do Brasil, gente, é muito simples. Eu já falei para você, você pode pegar aí o seu celular, mandar aqui para mim e fazer aquele registro do problema que está tirando a paz da sua comunidade, do seu bairro e até aí da sua cidade. Então, não perde tempo, manda para cá. A diva, minha cidade, meu bairro, minha comunidade, está tudo ok. Mas tem umas iniciativas bacanas que eu queria que vocês mostrassem aí. É mesmo, minha senhora? Então, me diga qual é a iniciativa, olha, aqui tem uns projetos sociais que são desenvolvidos que beneficiam as crianças, adolescentes, jovens e adultos. Manda para cá, então, essa sugestão. Não esquece, manda para o nosso bandzap. Não vai adiantar ligar, viu, minha gente? Aqui só é o WhatsApp mesmo, nosso bandzap, que é o 98402-0201. A gente, infelizmente, tem que começar o programa, já começa o programa dando notícias que a gente não gostaria. Dez mortes violentas foram registradas nas últimas 24 horas em Manaus. Entre elas, a vítima foi um sargento da PM de 34 anos, morto com um tiro nas costas, quando tentava intervir um assalto ontem à noite na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, Zona Norte da cidade. O policial ainda tentou caminhar sozinho até o SPA Danilo Corrêa, que fica ali na Zona Norte, pediu ajuda. Mas não resistiu. Quem traz os detalhes na tela do Brasil, gente, é o nosso menino de Envira, Juscelio Paiva. Roda aí. O sargento da Polícia Militar do Amazonas, Ayub Carlos França de Araújo, estava aqui, numa barraca de tacacá, montada no canteiro central da Avenida Noel Núteos, uma das principais da Zona Norte de Manaus. Tomando tacacá, segundo a polícia, quando o sargento percebeu que três assaltantes estavam fazendo um arrastão em outras barracas montadas no canteiro central da Avenida Noel Núteos. O militar tentou intervir no assalto, mas os criminosos partiram para cima do sargento Ayub para tentar agredi-lo. O sargento reagiu e acabou sendo atingido com um tiro nas costas. E mesmo baleado, segundo informações de testemunhas desse crime, o sargento Ayub conseguiu caminhar, atravessar a Avenida Noel Núteos e pedir ajuda no serviço de pronto atendimento da Zona Norte de Manaus. A polícia disse que um dos criminosos tomou a arma do sargento e atirou nas costas dele. O velório do sargento Ayub Carlos foi marcado nesta quinta-feira pela comoção dos familiares. Eu não estou ainda pisando no chão, para mim está sendo um sonho, eu não estou acreditando, minha ficha ainda não caiu, está entendendo como é? Porque, pelo amor de Deus, eu perdi meu filho. Eu espero que a justiça seja feita e eles tenham o destino dele, que é a prisão. Que tirou um cidadão de bem, um bom policial, honesto, honrado. A vítima era lotada no batalhão de guardas da corporação e deixa um filho de nove anos. O corpo do sargento Ayub seguiu por volta das quatro da tarde para ser enterrado no cemitério Tarumã, Zona Oeste da capital. Minha gente, até quando nós vamos continuar dando essas estatísticas aqui? Não param de crescer. A estatística enviada pela Secretaria de Segurança Pública revela que em 2017, cinco PMs foram mortos aqui na capital. Isso entre trabalhando e fora do horário de trabalho. Agora, até hoje, essas estatísticas em 2018 já subiram os números para quatro policiais mortos. Ou seja, a gente perde aí, né? Um herói, um trabalhador, um profissional do bem, que morreu certamente em defesa da sociedade. Um pai de família que deixa uma criança de nove anos e aí eu fico me perguntando o que vai ser do destino dessa criança, né? Quer dizer, o menino vai ser criado sem pai agora, uma criança que só vai entender, na verdade, o que aconteceu daqui a alguns anos, porque ainda é criança. Agora, eu fico me colocando no lugar dessa mãe que perdeu um filho. Até agora, a ficha dela não caiu, não vai cair, por enquanto que ela ainda está em estado de choque. Certamente, ela falou ali com a imprensa, já tinha tomado algum tipo de calmante, porque ela está adormecida, ainda se diz não acreditar no que aconteceu. A sociedade não aguenta mais, ou seja, são bandidos audaciosos e que mataram, né? De forma covarde, mataram covardemente, porque um tiro nas costas é covardia, ou seja, não deu tempo para ele se defender. E morreu com muita honra, sim, como disse ali o primo. Era um profissional, uma pessoa do bem, muito honrada e que certamente morreu, sim, com muita honra. E aqui a gente faz, a gente presta a nossa solidariedade em nome de toda a sociedade amazonense, a família do Sargento Ayubi e principalmente aí, né? Ao filho, à mãe, à esposa, né? Se tinha esposa, ou seja, a toda a família, né? Aos entes queridos, aos amigos do Sargento, da corporação também, que perde, né? Um grande herói, um batalhador, uma pessoa que estava nas ruas de Manaus aí, que fazia esse patrulhamento para salvar, resguardar, né? É assim que fala, né? Estava ali para guardar a minha e a sua vida. Ou seja, agora está aí, mais um, sobe para quatro, os números de assassinatos de policiais mortos somente este ano em Manaus. É muito triste. É aí, e pela manhã, a gente já tem novidades. A polícia prendeu um dos suspeitos de matar o Sargento da Polícia Militar, Ayubi Carlos. Os outros três também que participaram do crime, infelizmente seguem foragidos. E aí a gente já faz esse apelo aqui, se você tiver qualquer informações desse crime, entra em contato com a polícia. Mas quem traz os detalhes é o Eduardo Galvão. Na tela. Na noite de ontem, um bando de quatro criminosos praticava arrastão na zona norte da cidade, em frente a um shopping de grande movimentação de pessoas. Estava ali também um sargento da Polícia Militar, que estava à paisana. Ele notou a movimentação dos criminosos e tentou impedi-los. Foi quando foi alvejado pelos bandidos. Ele não resistiu aos ferimentos. Chegou a ser levado ao S.P.A. Danilo Correia, mas morreu. É o Sargento da Polícia Militar, Ayubi Carlos Franca de Araújo, de 39 anos. Ontem à noite mesmo, policiais aqui, do 6º Distrito Integrado de Polícia, foram atrás desses criminosos e conseguiram prender o Moisés Mendonça Lima, de 19 anos. Esse que vocês acompanham aí na foto. Ele já é um velho conhecido da polícia. Ele tinha sido preso ano passado, também por assalto à mão armada, no artigo 157. E foi liberado em seguida em uma audiência de custódia. O PIB chegou até o Moisés diligenciando, coletando informações, né? E aí a Polícia Militar fazendo todo esse trabalho de rua, né? Esse trabalho de levantamento, de identificação. A Polícia Militar chegou até o Moisés, conduzindo o Moisés até o plantão de ontem, o plantão 4. Foi preso ontem mesmo. O delegado Joacir procedeu à feitura do auto-prisão em flagrante, né? E estamos aí agora na busca dos demais elementos, né? Para poder proceder às diligências cabíveis. Os outros três elementos estão sendo procurados pela polícia. Se você tem alguma informação que leve ao paradeiro deles, entre em contato. A sua identidade será mantida em sigilo. Catiana, volto com você. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Sabe o que não entra na minha cabeça? É que se o policial mata um bandido desse daí, ordinário, que não pensa duas vezes em tirar a vida de um pai de família, vai lá com a Missão de Direitos Humanos rapidinho. Rapidinho vai defender bandido. Esse aí que vocês estão vendo na imagem, na tela, é o Moisés. já era conhecido da polícia por cometer os mesmos crimes, ou seja, é ladrão, minha gente. É ladrão que não pensou juntamente com os comparsas em tirar a vida duas vezes do sargento da PM. E não era só o sargento da PM, não. Podia ser qualquer um. Naquele momento, podia ser eu e você naquela situação ali na Zona Norte de Manaus. E aí me veio comissão pra defender bandido? Não existe, não tem. Bandido, bandido tem que ficar atrás das grades. Bandido tem que ser punido. Não dá pra comissão ficar defendendo bandido aqui, bandido ali. Tem mais. Tem mais. Vou aqui pra um, Cidinho. Não, ó, esse rapaz foi solto na audiência de custódia, sabe quando? No dia 9 de junho desse mês. O mês ainda nem terminou. Tinha roubado, foi lá, a polícia faz a parte dela que eu não consigo entender. A polícia vai e prende, mas a justiça vai e solta. Ou seja, olha o que aconteceu. Foi lá e, ó, matou, matou, tem que ficar preso, vai agora pagar. Eu tomara que não saia, né? Aí constitui o advogado, família coitada. Arruma lá o advogado, faz da estripa coração, como diz a minha mãe, faz da estripa coração, pra quê? Pra tirar o marginal desse que não quer nada com a história do Brasil. Não quer trabalhar, não quer fazer nada. Vai procurar o que fazer, rapaz. Pensa na tua mãe, um menino desse jovem, bonito. É ou não é? Olha aí, olha aí, enche a tela. Olha aí, um rapaz desse, até bem aparentado, não tem quem diga que é bandido. Olha aí, né, novinho, cheio de saúde, certamente, tem tanta gente, tem tanto pai de família que gostaria de saúde, pra ter saúde, pra trabalhar. Meu pai morreu cedo, era trabalhador, honesto, mas morreu com... Aí vem um marginalzinho desse aí, enche a tela, enche a tela, o pessoal vê. Se você tiver informação dos coleguinhas aí, tá aparecendo a sua tela, se você tiver informações aí dos coleguinhas, dos marginaizinhos aí que estão soltos, oferecendo perigo pra mim e pra você, você pode entrar em contato com a polícia através do 190 ou 181 da Secretaria de Segurança Pública e a sua identidade vai ser mantida em sigilo. Então não dá raiva, minha gente, dá raiva. E eu estou aqui falando por você que tá aí na sua casa, tá aí no seu trabalho, acompanhando o Brasil. Gente, a indignação do povo brasileiro, a indignação do amazonense, a gente já não aguenta mais isso. Enquanto isso, eles estão aí, os três marginais soltos, né? Oferecendo perigo pra sociedade. Olha, eu vou fazer aqui, vou mudar de assunto, vou falar de gente que quer uma oportunidade na vida. Tô falando pra você, tem gente que tá atrás de emprego, tem gente que tá ali ralando, querendo só uma oportunidade na vida, né? Pra trabalhar, que não mede esforços. O anúncio do retorno aí das atividades de uma empresa do Polo Industrial fez com que dezenas de pessoas formassem uma fila quilométrica, minha gente. Gente que está em busca de uma oportunidade de emprego. eu falo agora sobre isso ao vivo com o repórter Eduardo Galvão que já está lá. Eduardo, muito boa tarde pra você. Ainda tô vendo gente por aí, né? Oi, Catiana, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Ontem, o presidente da Gradiente, o Ricardo Emily Staube, anunciou o retorno das atividades da Gradiente aqui no Polo Industrial de Manaus. E hoje, já pela manhã, por volta das seis e meia, a fila começou aqui na portaria. Eu vou pedir pro Márcio ir me acompanhando pra gente ter a noção, a noção da quantidade de pessoas que estão aqui nesse momento. A partir das sete horas, o currículo começou a ser entregue pelos candidatos. O Polo aqui, a Gradiente, que nos seus anos, no seu auge, chegou a contratar mais de nove mil pessoas. O presidente, o senhor Ricardo, anunciou mais ou menos duzentas vagas agora pro próximo semestre do mês de, do ano de 2018. Vão construir aí, de início, painéis solares, Catiana. São mais ou menos duzentas vagas, muita gente compareceu pra deixar o seu currículo aqui na Gradiente. O anúncio foi feito ontem e hoje, pela manhã, cedinho, já tinha gente aqui querendo uma vaga, querendo uma oportunidade. O que acontece? Hoje vai receber, a Gradiente vai receber esses currículos até às cinco da tarde. Vai dar uma pausa e amanhã, sexta-feira, vai retornar por volta das sete horas, vai começar também a entrega dos currículos e vai ficar até às cinco horas. Lembrando que é só hoje e amanhã. É só até amanhã a entrega desses currículos. Olha pra vocês terem uma noção. A fila vai lá, o final da fila tá ali, ó. Aí ela tem que fazer esse retorno todinho e descer. São dezenas, centenas de pessoas aqui, Catiana. Se você ainda não veio deixar o seu currículo, são para todas as áreas. A Gradiente vai retornar às atividades a partir do próximo semestre, construindo, fabricando painéis solares. Essas são as informações, Catiana. Muita gente aqui na fila. Muito obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Eu falei dezenas, mas aí tem centenas, na verdade, né? Vocês viram aí, minha gente? Gente honesta, eu percebo pessoas de todas as idades, jovem, adulto, senhor, senhora, gente que foi até com filho, ali deixar o currículo, custa, minha gente. Olha, a vida não é fácil, não, mas a vida é dura para quem é mole. Então, olha aí, eu desejo boa sorte para essas pessoas, para você aí que tá buscando uma oportunidade na vida. Vovó, aqui pra cá, vem pra cá, vou aqui pra três. Ó, não desista não, viu? Não desista não, porque a vida é mole, aliás, a vida é dura para quem é mole. Perca a esperança não, enche o seu coração aí de fé, que aquela situaçãozinha aí que você tá esperando vai acontecer, mas olha, talvez não seja no seu tempo, é no tempo de Deus. Então, muita calma nessa hora, seu Raimundo. Ô, Dona Maria, eu sei que as coisas podem estar apertadas aí na sua casa, você pode estar dizendo, mas a Diva não sabe como é que tá a minha situação? Eu sei, minha vida também não é fácil não, é fácil pra ninguém, mas olha, não desista não, siga pelo caminho do bem, viu? Não quero aparecer aqui na tela do Brasil, gente, não, eu quero lhe mostrar aqui, mas de outra forma, né? Mas olha, não desista não, eu desejo boa sorte aí pra essas pessoas que estão em busca de uma oportunidade. Enquanto isso, eu vou seguindo falando dos casos de polícia, violência na zona leste da capital. Três homens foram executados a tiros ontem à noite no Gilberto Mestrinho. Durante a ação dos pistoleiros, uma mulher de 30 anos também foi baleada. Polícia não tem pistas sobre os assassinos, nem a motivação para as mortes. Quem traz os detalhes é o nosso menino de Envira, Juscelio Paiva na tela. Noite sangrenta na zona leste de Manaus. Os moradores do Gilberto Mestrinho estão assustados com a violência por aqui. É que ontem à noite, numa rua paralela a essa, criminosos chegaram em um carro e executaram com cinco tiros um homem de 39 anos. O Alberto Ramos dos Santos morreu na frente de uma mercearia. Segundo a polícia, depois disso, os suspeitos os ocupantes desse carro eles chegaram nessa rua onde surpreenderam bem aqui nesse ponto mais três pessoas. Duas delas foram mortas também a tiros. Os homens foram identificados como o Jackson Leal Macedo de 31 anos, atingido na cabeça e também no tórax. Além dele, o Eude Oliveira, um jovem de 21 anos, também foi executado com tiros na cabeça e no tórax. Segundo a polícia, as vítimas, elas caminhavam depois de terem saído de um churrasquinho aqui nas proximidades. Durante a ação dos pistoleiros, uma mulher de 30 anos também foi baleada, mas foi socorrida e levada até um hospital na zona leste de Manaus. A delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando o caso, mas até o momento não tem nenhuma informação sobre a autoria e motivação para esse triplo assassinato. Olha, e além desse triplo homicídio e também da morte do PM, a área da compensa registrou mais duas mortes. Um homem de 27 anos foi executado dentro de uma Hilux. Em um outro caso, um outro homem foi executado e mais duas pessoas baleadas. As vítimas foram levadas para uma SPA e os criminosos tentaram invadir a unidade de saúde para matar as vítimas, possivelmente, tráfico de drogas. Na tela. Um crime com características de execução e mostrou também a audácia dos criminosos. O Roger Aquito Sassahara, ele estava em uma Hilux, estacionado no sentido centro da Avenida Brasil, na zona oeste de Manaus, quando foi surpreendido por dois criminosos armados. Os suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram, segundo a Polícia Civil, pelo menos dez disparos contra a Hilux que Roger estava. Segundo os policiais, o Roger foi atingido com um tiro no tórax, morreu no local. Já os pistoleiros fugiram e até o momento não foram identificados. A Polícia Civil informou também que dentro da Hilux foram encontrados R$ 90 mil em dinheiro e também uma pistola calibre 380 milímetros. Segundo os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o Roger, que tinha 27 anos, já tinha também passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Mais duas mortes foram registradas na área da Compensa. Um homem identificado como Paulo César Pinto foi executado a tiros e outros dois homens baleados e levados até o SPA Juventina Dias também na área da Compensa. A polícia disse que os criminosos tentaram invadir a unidade de saúde para matar os desafetos. No Coroado, Zona Leste e na Cidade Nova, na Zona Norte, também foram registradas as mortes de dois homens por arma de fogo. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo aqui, vou tomar uma água porque o negócio está tenso, né? Vou fazer e a gente continua falando dos casos de polícia e já tem novidades aí sobre as investigações no caso João Neto, menino de dois anos que desapareceu no município de Maraã. É já já, não saia daí. Muitíssimo obrigada a você que me dá honra da sua audiência, da sua companhia na tarde desta quinta-feira, a você que fala com a gente de qualquer parte de Manaus e desse Amazonas, a você, Dona Maria, seu João, seu Raimundo, seu Francisco, Dona Graça, a todos vocês se sintam representados em nome dos nossos milhares de amazonenses e receba aquele abraço. A você que interage comigo pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, muitíssimo obrigada. Vou mandar aqui um alô todo especial para o Marcelo Moreira e a esposa dele, Maria de Jesus, lá no Monte das Oliveiras. Tem também aqui o Vitor Castro falando lá de Parintena, Parintens, muito obrigada, Vitor, pela audiência de vocês, a companhia de vocês aí no município de Parintens. Ele está, inclusive, aqui chamando o pessoal do Brasil, gente, para Parintens, dançar o dois para lá e dois para cá. Será que a gente vai, minha diretora? Olha aí, a musiquinha chegando, muitíssimo obrigada. Tem também, pessoal dizendo que gostou do look hoje, muito obrigada. olha, eu quero agradecer a loja NIT aí pelo look de hoje, a Ângela Andrade lá no Amazonia do Mendes, muito obrigada, Ângela, elogiando aqui a Diva, muitíssimo obrigada a todos vocês, o Diego Valente interagindo aqui conosco também, mande um alô para o motorista do DENIT, estamos ligados, não colocou aqui o nome, mas aí, muito obrigada, a pessoa já deve saber quem é, tem também o Carlos aqui dos Santos e Aline ligados aqui no Brasil, gente, está aí o beijo mandado para vocês, olha gente, tem a dona Jusimara, que ela é artesã, costureira, está lá no trabalho dela, mora perto do shopping ali, grande circular, está mandando as fotos aqui, ela está trabalhando e está ligada aqui no Brasil, gente, muito obrigada, dona Jusimara, e está chamando a Diva para tomar um café, eu vi, viu minha diretora, vamos já anotar aí na nossa agenda, que eu vou lá na casa da dona Jusimara, lá no São José, na Zona Leste de Manaus, tomar um café com ela, pode ter certeza, o pessoal está aparecendo aí na tela, cadê o pessoal que está mandando, minha diretora, aí no rodapé, pessoal, olha, muito boa tarde, eu amo seus looks, quem é que está falando aqui é a Vitória, a Silvana está pedindo um beijo para a filha Vitória, eles estão lá no Santa Itelvina, está dizendo que ama os looks da Diva, muito obrigada, meu amor, pela audiência, quero mandar, gente, um abraço todo, especial, que hoje a Diva anda se cuidando, sabe, vocês sabem que a gente vai ficando velha, vai aparecendo muitos de problema, hoje eu fui lá na RC Odontologia, os dentistas lá me tratam sempre muito bem, e eles também estão ligados aqui no Brasil, gente, que é o doutor Rafael Carvalho, a doutora Renata Carvalho, a doutora Mirela Gonçalves e o doutor Márcio Lambeck, e aí são queridos aqui, quero mandar um grande abraço também aqui, todo especial, ao meu irmão, carequinha, José Nilson, ele comprou um receptor, hoje eu falei até para o meu diretor, lá no município de Codajás, para acompanhar o prazer urgente, para acompanhar a mania dele, mano, muito obrigada pela audiência, pelo carinho, traz açaí, viu, daí de Codajás e um beijo para o pessoal da minha terra, traz açaí e peixe, que eu estou com saudade. Gente, segue falando aqui das notícias e a Secretaria de Segurança Pública apresentou na manhã de hoje um balanço sobre uma operação que impede a entrada de produtos ilícitos em território brasileiro pelas fronteiras do Amazonas, o repórter Jorge Guerreiro conta os detalhes dessa operação na tela. Olá, Catiana, boa tarde, olha só, a nossa equipe veio até aqui ao SIC para mostrar que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas fez um balanço na manhã de hoje sobre a operação Esforço Integrado, que cuida aí, ó, das fronteiras do nosso Estado e fez apreensão de drogas e materiais pirateados que entram aqui no nosso país. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Tenente Coronel Almir Cavalcante, ele que vai falar sobre toda essa operação. Tenente, foram sete municípios, né, um oito com Manaus, não é isso? Positivo, basicamente todos na área de fronteira e alguns distantes um pouco mais da área de fronteira, que nem Tefé. Então, nós fizemos essa operação na área de Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia, São Gabriel da Cachoeira e Tefé, nesses municípios de linha e faixa de fronteira e Tefé é considerado como fronteira estendida, porque não faz parte daqueles 150 quilômetros da fronteira de um país para dentro do nosso país. Agora, Tenente, essa operação é uma ação integrada não só da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, mas também com a Polícia Federal. Foram outros estados também que estão participando dessa operação, não é isso? Sim, essa operação começou, na realidade, a nível nacional do dia 25 e termina dia 30. Todos os 11 estados de fronteira irão participar. Uns vão participar com mais dias de operação, outros com menos dias. O Amazonas, ele optou para fazer a operação no dia 27 e 28, ou seja, começou ontem e termina hoje, com a participação de outros órgãos da esfera federal, estadual e municipal também. Tipo, da esfera federal, nós temos aí a participação da Polícia Federal, da Marinha do Brasil, do Exército e, já falei da Polícia Federal, e dentro do Estado nós temos a participação da Polícia Civil, muito importante, do nosso bombeiro, do Detran e da nossa Polícia Militar e ainda também do nosso pessoal de inteligência que se encontra nesses municípios, fazendo levantamento de inteligência e passando essas informações para a ponta para poder atuar com uma informação mais consistente. Presidente Coronel, Almir Cavalcante, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil. Gente, Catiana, volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, de extrema importância, né, que essas operações continuem sempre na fronteira do nosso país. Eu vou falar agora, trazer um assunto que a polícia também fechou o cerco, sabe aonde? Lá no Mauazil, na zona leste de Manaus, para combater o tráfico de drogas naquela área, chegou a prender inclusive um ladrão de ônibus. Trago aqui os detalhes na tela do Eduardo Galvão. A operação Mauazil Seguro foi deflagrada na madrugada dessa quarta para quinta-feira e continuou pela manhã dessa quinta-feira. Contou com a participação de quatro delegados e 15 policiais civis. Eu vou conversar agora com o titulado 29º Distrito Integrado de Polícia, o delegado Jander Mafra. Delegado, como é que foi a ação de vocês no momento desses cumprimentos de busca e apreensão? Nós temos investigações que apontam os locais onde se guarda armas e drogas e nós representamos na Justiça, conseguimos os mandados e hoje nós fomos cumprir esses mandados. E nós tivemos êxito na prisão de uma pessoa que estava fugindo na verdade da Justiça, que era o Jairo. Ele participou de um roubo no mês de março e nós representamos pela prisão dele e hoje nós cumprimos a prisão com êxito. O Jairo tem pouca idade, tem aí 18 anos, mas o seu currículo no mundo do crime é bem extenso, delegado? Bem extenso, a comunidade fala que é perigoso, uma pessoa nova, mas que comete o crime sem medo e hoje ele foi realmente preso para ser afastado da comunidade pelo menos por um tempo. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar à disposição da Justiça até que a Justiça decida o momento em que ele vai responder ao processo em liberdade ou encarcerado, aí fica a cargo da Justiça Pública. Operação Mauazinho Seguro terá outros desdobramentos? Certamente é uma operação que não para por aqui, nós queremos a segurança desse bairro e nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigado pelas informações, titulado 29 DIP aqui do Mauazinho, o delegado Jander Mafra. Catiana, volto com você. Obrigada e parabéns a toda a equipe envolvida aí, os policiais que desde a madrugada começaram a fechar o cerco e tomara que doutor Jander ponha a ordem mesmo ali naquela área do Mauazinho que está precisando, os moradores se sentem ameaçados, tem medo até de falar com medo de represália de traficante que acha que manda naquela zona da cidade. Agora, falando em traficante, falando em audácia, eu vou falar de uma audácia para vocês, de uma história de abuso de um suspeito, me traz aí minha diretora a imagem, põe a imagem desse rapaz na tela? Este aí, olha, esse aí, esse aí, ai Jesus, esse aí é o Joelcio Paleta Freitas, ele se envolveu numa confusão familiar nas dependências lá do 14º Distrito Integrado de Polícia, que fica ali na Autais Miri na Zona Leste da cidade. Na delegacia, ele chegou a alegar ser vítima de agressões, durante uma confusão lá com a família. Aí o Joelcio, minha gente, ele estava todo alteradinho, todo nervosinho lá. Quando foram puxar a ficha aí desse cidadão, sabe o que que verificaram? Que ele tinha um estupro nas costas dele, já tinha sido, inclusive, condenado em 2016 por esse crime, onde ele estuprou uma criança de 8 anos de idade. Cadê a música? Se deu mal, se deu mal, o Joelcio, ele foi encaminhado, sabe para onde? Para o lugar que já deveria estar há muito tempo. Mas é cada uma, né? Olha aí, a casa caiu, neguinho. foi dão de valentão lá na delegacia, lá no 14º Distrito Integrado de Polícia, que é comandada lá pelo delegado Cícero Túlio. E aí o doutor disse, peraí, vem cá que você está muito alteradinho. Foi lá, jogou no computadorzinho para verificar a ficha dele, se deu mal, o abusadinho acabou indo para o lugar que ele já deveria estar há muito tempo. Vou fazer um rápido intervalo aqui, Dona Maria. Meu senhor, não saia daí, minha senhora. Daqui a pouco a gente volta falando aí das novidades, no caso, João Neto, de 2 anos, que desapareceu lá em Maranhão. É daqui a pouco, já já. Já de volta, eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, você que fala comigo de qualquer parte de Manaus, desse Amazonas imenso, né? Sinta-se aí abraçado, meu senhor, minha senhora. Vamos ver aqui quem está falando comigo, o Moraes, lá do Nova Cidade. Muito obrigada, Moraes, pela sua audiência, pela sua companhia. O Edson, no Jorge Teixeira. Está aparecendo aí no rodapé da sua tela, também é você que está interagindo comigo. Muito obrigada pela sua companhia. O Edson, no Jorge Teixeira. O Marco Antônio, do Coroado. Falando em Coroado, tem também o Fábio, do Coroado, é isso, tem ainda o Rodrigo Maquiné, toda a família dele ligados lá no ramal do Brasileirinho. Nova Cidade, pessoal, a cidade é no Nova Cidade. Cleitiane, Nova Orada 3, muito obrigada, meu amor. A Marisol, no Japiim, dizendo aqui que é muito fã, muito obrigada pela sua companhia. Quem está chegando por aqui, a Sandra, lá na Compensa, muito obrigada, Sandra não perde programa. Muitíssimo obrigada, viu, minha querida, pela sua participação aqui. A Marisol continua aqui interagindo conosco. Tem também, ei, pessoal aqui, muitíssimo, Carlos Loureiro, lá da Redenção. Muito obrigada pela participação de vocês. E olha, a polícia já tem novidades no caso do João Neto, menino de dois anos, está desaparecido há mais de um mês no município de Maraã. O que traz os detalhes para a gente agora é o repórter Eduardo Galvão. Na tela. João Caldas dos Santos Neto, de apenas dois anos, foi visto pela última vez no dia 4 de junho no porto fluvial de Maraã, município a 634 quilômetros da capital. Houve denúncias de que o menino poderia estar no município de Tefé, mas a especializada em proteção em crianças e adolescentes já descartaram essa possibilidade. Houve também outras denúncias de que a criança poderia estar aqui na capital. Ele teria sido visto em uma drogaria junto de um casal no dia 12 de junho desse mês, mas essa possibilidade também já foi descartada. Agora, a delegada aqui, da especializada, vai investigar um adolescente que estaria com a criança. Ele teria sido o último visto com ele no município de Maraã. do adolescente vai ser o nosso próximo passo e eu estou conversando com os familiares e com dele e da vítima e da criança para que ele seja ouvido aqui em Manaus com a nossa equipe de psicólogos para que a gente possa fazer essa oitiva de uma forma mais profissional, mais especializada para que ele, se ele tiver com medo de falar alguma coisa, que ele se sinta mais confortável aqui. Então, assim, o nosso próximo passo é a oitiva desse adolescente. E olha, me traz aí o ritmo de Boi Bumbá. Me traz aí, LB. Põe aí essa musiquinha do Dois Pra Lá e Dois Pra Cá. Isso. Amanhã, vocês sabem que começa o Festival Folclórico Parintins 2018, não é? Infelizmente, o parintinense, ou melhor, os amantes do Boi Bumbá caprichoso tiveram uma triste notícia hoje. Uma alegoria do touro negro que seria apresentada na segunda noite, pegou fogo e ficou completamente destruída. Vamos ver. Um incêndio foi por volta das dez e meia da manhã na Praça dos Bois, área de concentração de alegorias em frente ao bombódromo. Essas imagens mostram o momento em que a alegoria, ritual, transcendência e anomame do artista Kennedy Prata é tomada pelo fogo que se alastrou rapidamente. A alegoria seria apresentada na segunda noite do festival e durou cerca de dois meses para ser construída. O corpo de bombeiros foi acionado e isolou a área até que as chamas fossem apagadas e para evitar que outras alegorias fossem atingidas. Durante a ocorrência, a solidariedade falou mais alto e a rivalidade foi deixada de lado. Segundo informações, trabalhadores do Boi Garantido foram até o local e ajudaram a conter as chamas. Após o incêndio, os artistas dos dois bumbais afastaram os demais módulos das alegorias, evitando mais prejuízos. Uma nota enviada pela assessoria do Boi Bumbá Caprichoso lamentou o ocorrido, agradece o apoio que recebeu dos amigos do Boi Garantido e diz que espera a segurança de todos os órgãos durante os dias de festa. A direção do Touro Negro afirma que vai montar uma força-tarefa para reconstruir a alegoria. As causas do incêndio vão ser apuradas, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, um curto circuito pode ter causado o incêndio. Ah, que pena. A gente lamenta tanto, né? Ali eles dão a vida e é com tanto amor que eles fazem tudo isso. Agora, a gente está aqui acreditando, certamente, a rivalidade nesse momento é deixada de lado. Quem perde é o festival, porque certamente era uma alegoria muito linda, que foi preparada com muito amor, ali com muita dedicação durante aí pouco mais de dois meses, mas agora a gente está torcendo a direção. Hoje, inclusive, após esse incêndio, houve uma grande mobilização nas redes sociais, pessoal do Garantido, do Caprichoso, falando que torce e que vai voltar ainda mais forte. O Caprichoso que tenta o bicampeonato esse ano. e a gente vai continuar acompanhando essa situação e desde já torce, né? Deseja muito sucesso, não só ao Caprichoso, mas também ao Boi Bumbar Garantido e espera que nenhum tipo de incidente ou acidente aconteça durante os dias de festival. E olha, a gente segue aqui falando de Parintins, porque as festividades folclóricas por lá, ó, começam bem antes do embate entre Caprichoso e Garantido na Arena do Bombódromo. Vamos ver! A programação cultural de Parintins vai além das festas dos Bombais caprichoso e garantido na Arena do Bombódromo entre os dias 29 de junho e 1º de julho. Ela começa bem antes e serve para ratificar o talento artístico do povo parintinense. Pensando nisso por meio da empresa estadual de turismo Amazonas Tour, esse ano não há uma paralela de eventos no município. De acordo com a subsecretária de turismo de Parintins, Carla Viana, essa programação de festividades começa bem cedo, ainda no mês de maio, com a escolha do cartaz oficial do festival. Inclui ainda a apresentação das quadrilhas e danças folclóricas, além da festa dos bois Mirins, Mineirinho, Estrelinha e Tupi na Praça dos Bois ao lado do Bombódromo. Para fechar a agenda, entram em cena os bois caprichoso e garantido na versão em marionete. Isso só vem engrandecer o que significa a cultura parintinense, a riqueza que a gente tem aqui e, claro, sem o incentivo do governo do estado, da revitalização que a prefeitura municipal fez para o festival folclórico de Parintins, isso não seria possível. agradecer ao governo do estado, agradecer ao prefeito Pigacia, ao vice Tony Medeiros por cada vez mais acreditar na nossa cultura. Muito bacana, né? Eu vou fazer um rápido intervalo, não saia daí que eu vou voltar já já. É sucesso. De volta, muito obrigada a você que está interagindo comigo pelo nosso bandizap, mandando sugestão aqui de pauta, muitíssimo obrigada. Vou ver quem que está, o Monteiro, lá do Elisa Miranda, muito obrigada. Tem também aqui o seu Francisco, ele está inclusive pedindo policiamento lá no Braga Mendes, muito obrigada seu Francisco aqui pela sua participação. Olha, a Parintins está em festa, faça sua caravana e venha para cá. O Garantido e Caprichoso faz a festa do lugar. Olha que rima bacana. Quem mandou aqui para o nosso bandizap foi o Rubens Lavareda, muito obrigada. Vou chamar aqui minha diretora para a gente ir embora e ver se ela vai querer ir comigo. Olha, nós te amamos, Diva, muito obrigada. Aqui é a Silvana, e a Vitória lá no Santa Etelvina, mandando a Cleitiane Barbosas. Manda beijo aí para minha mãe Lucimar. Pronto. Tá, cadê aquele abraço, hein? Aquele abraço, ele veio. Tem ainda aqui o Denis lá no Alvorada 2, está feito o registro. Vamos ver quem está chegando aqui no nosso bandizap. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito boa tarde, Diva. eu sou aqui do Campo Salles, é a Lani que está mandando um beijo aqui. Pronto, pessoal aí no Campo Salles. Manda um alô, Diva, para minha mulher Lene e o Franci Mauro lá no bairro Mutirão. Beijo aí para vocês no Mutirão. Franci Mauro que mandou, vou ver quem está mais. a Tatiane, muito obrigada, um abraço do Carlos Gadelha Freire. Muito obrigada, está falando lá do bairro Educandos. Muitíssimo obrigada a Deiziane também lá na cidade. Minha diretora, me dá aí, tem como a gente conseguir, Laurinho? Vamos fazer uma ligação? É porque ontem eu falei, tentei, falei com a Catita, mas ela estava naquela euforia ali da emoção, na comemoração do resultado do jogo do Brasil. Será que a Catita está embarcando para Parintins? Vamos tentar mais uma vez aí, por favor. Oi. Oi, Catita. Quem é? Cobrança de novo? Não, aqui é a diva da comunidade Catiana Ponte Brasil. Você está ao vivo, tá? Oi, minha linda, tudo bem? Você está por onde, hein? Mano, eu estou tentando embarcar aqui, estou no porto de Manaus. Você vai para onde? Para Parintins? Para Parintins, meu amor, você pensa que é o quê, hein? Ah, então você vai para Parintins e aí eu não vou, é isso? Pois é, porque a diretora deu para mim, acho que ela bem confundiu com você, não foi? Eu estou achando. Vou representar lá todo mundo de Manaus, meu amor. Todo mundo? Gente, mas é cada uma. Ô, minha diretora, ô, minha diretora, depois eu vou falar com a Catita, amanhã eu quero ver se a Catita com a dona Raimunda conseguiram embarcar lá para o município de Parintins e você aí de casa não pode perder. Olha, a gente vai falar agora, muito obrigada, a Catita, minha diretora fala com ela porque essa história está mal contada, viu? Amanhã eu quero ver se ela conseguiu. Olha, a gente segue aqui falando, o Festival Folclórico do CSU do Parque 10 segue para o último fim de semana de festa. De hoje até domingo você vai encontrar muitas guluseimas, diversão junina por lá. Nós vamos voltar ao vivo agora com o Eduardo Galvão que está lá no CSU. De novo, boa tarde para você, Eduardo. Agora a gente falou de coisa boa, de com melança, né? Olá mais uma vez, Catiana, estamos aqui no Centro Social Urbano, o CSU do Parque 10 e infelizmente começa hoje o último fim de semana do 38º Festival Folclórico. Se você ainda não veio, se você não compareceu para experimentar as guloseimas, para brincar, se divertir, vem que ainda dá tempo, é até domingo, tem muita coisa aqui, tem muita comida, quadrilhas, cirandas, companhias de dança vão se apresentar no palco ali atrás, as barracas já estão montadas, esperando o público ter a roda gigante ali atrás. Tem um monte de coisa boa para você e sua família vir e aproveitar nesse último fim de semana do 38º Festival Folclórico. Catiana, e você, já veio comer uma guloseima aqui? Já, já fui sim, Eduardo. Vou levar minhas filhas novamente lá para ir, elas amam a pescaria, muito obrigada. Olha, gente, então é com essa dica, Diva, que eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua companhia na tarde desta quinta-feira, amanhã, ó, vem comigo novamente, vou estar aqui te esperando ao vivo, às 4 horas da tarde. Minha senhora, ô meu senhor, muito obrigada, Dona Maria, seu João, Dona Raimundo, seu Francisco, a você de qualquer parte desse Amazonas. Fica com Deus. Um beijo da Diva e até amanhã. Um beijo da Diva e até amanhã.